Fala aí, meus queridos e minhas queridas! Eu espero que todos vocês estejam bem aí, tá? Eu, pessoalmente, tô um pouquinho cansado, eu confesso pra vocês que esses dias têm sido bem movimentados, né? Mas, pelo menos dessa vez, eu tô cansado por bons motivos, né? Eu tenho produzido bastante pra todos os meus canais e tudo mais, praticamente não tô parando num dia sequer, mas, pelo menos, tá dando tudo certo, então não tenho o que reclamar disso. Mas, enfim, eu não vou nem me enrolar muito aqui, tá? Vamos direto ao ponto. No dia 21 de junho de 2023, eu postei um vídeo aqui no canal chamado Exposed RK Play, que é um vídeo de aproximadamente 2 horas e 20 de duração, aonde eu, basicamente, exponho a pessoa do RK Play, né? Várias situações que ele se meteu ao longo dos anos, inclusive uma situação que ele fez comigo, com a Juliana, com o Corey, com uma porrada de gente, criando páginas fakes, fazendo doxing de si mesmo, vazando dados alheios e se vitimizando depois. Enfim, é uma situação muito insana. Eu não tenho como resumir aqui em poucas palavras, mas várias pessoas fizeram resumos aqui no YouTube. Mas, enfim, senhoras e senhores, já se passaram aí aproximadamente 3 semanas desde que eu postei aquele vídeo. E, dito isso, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é agradecer a todos vocês que não somente tiveram a paciência de assistirem aquele vídeo completo, como também assistiram outros vídeos da plataforma, pessoas também que produziram conteúdo, pessoas que fizeram react da situação. Eu, obviamente, não vou conseguir citar todas as pessoas aqui, porque foi muita gente que fez vídeos e reacts a respeito, mas eu vou citar algumas pessoas que eu tô lembrando de cara, tá bom? Eu sei que a Ismail fez react disso aí, que o Mount também fez, o Gularte também fez, o Ramses fez, o Professor Dark fez vídeo, o Killna Voz fez vídeo, enfim, uma porrada de pessoas fizeram vídeo trazendo esse assunto pra fora da bolha pra que mais pessoas possam entender o que diabos esse cara fez. Então, pra vocês e pra todas as pessoas que consumiram esse conteúdo, que entenderam, que foram apanhar não somente a mim, mas também as outras vítimas, especialmente as vítimas de longa data também, como, por exemplo, o Jojurama, que eu acho que foi uma das vítimas mais emblemáticas de toda treta, que eu vi a galera falando bastante também, que acabou ficando muito afetado a ponto de ter desistido do YouTube, de fazer conteúdo pra plataforma. Então, muito obrigado de coração. Eu não esperava que o vídeo fosse furar a bolha dessa forma. Inclusive, recentemente, a gente teve a oportunidade de estar lá na Big Festival, né? A gente foi lá no sábado e no domingo. O tanto de gente que me parou lá pra conversar, pra me agradecer e tudo mais, tanto pessoas que assistem vídeos, como também criadores de conteúdo, né? Pra agradecer pelo que eu fiz a respeito da situação do RK, pela coragem que eu tive de chegar e trazer isso a público. Pessoas que, ó, já tiveram problemas com ele há anos, tá ligado? E que me agradeceram também por ter trazido aquele assunto à tona. Foi uma parada espetacular. Eu tô tentando não me emocionar aqui, porque foram tantos meses de desgaste guardando toda essa putaria, que, cara, foi muito importante pra mim vocês terem feito isso, terem mostrado esse apoio pra mim, pra galera, enfim. Sério, muito obrigado mesmo, cara. Mesmo, mesmo. Eu prometi pra vocês que qualquer atualização a respeito dessa situação, eu viria público aqui pra trazer pra vocês também, e é exatamente o que eu vim fazer aqui hoje. Não somente isso, como também fazer alguns adendos aqui nesse vídeo a respeito do outro lá, de coisas que acabaram ficando de fora, e de coisas também que vieram acontecer depois da repercussão daquele vídeo. Eu queria começar falando pra vocês que, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, no caso, no dia 13 de sete de 2023, às uma hora da tarde, o RK Play não fez qualquer tipo de pronunciamento em nenhuma rede social, especialmente nos seus canais do YouTube. Na verdade, ele decidiu tomar uma postura um pouco diferente da que a gente esperava, que, no caso, é não falar nada e fingir que nada está acontecendo. Basicamente, depois de eu ter postado aquele vídeo e das outras pessoas terem feito vídeos a respeito também, ele tem feito live quase todos os dias nos seus canais do YouTube, ignorando completamente o chat, inclusive a maioria dessas lives é somente ele jogando o jogo, olhando pra tela, e o pessoal torando lá no chat, nos comentários, no dislike, pedindo um pronunciamento aí, e alguma satisfação a respeito do RK, especialmente os inscritos dele, né, que o acompanhavam há tantos anos assim, e ele simplesmente não fala nada. Inclusive, quando as pessoas doam pedindo um pronunciamento dele, como nesse clipe que você vai ver agora. RK, eu entendi o seu jogo. Eu sei o que você está querendo fazer. Você está querendo trazer o máximo de lives possíveis pra poder monetizar das pessoas indo te cobrar, mandando superchats, mandando doações no Pix pra te cobrar algum tipo de posicionamento, spamando lá nos comentários, com isso te dando mais dinheiro e mais engajamento, né. Não é à toa que você havia deixado público aquele nosso vídeo lá, que você havia privado anteriormente, né, que no caso é o vídeo do Sonic Bash. E sim, eu vi quando você deixou aquilo público, porque eu recebi uma notificação no meu YouTube. E eu até, inclusive, deixei um comentário lá, falando por que você havia me marcado novamente naquela parada. Será que era porque era um vídeo seu, com o meu nome no título, e também com a palavra tretar, fazendo com que as pessoas que estivessem procurando a respeito da treta se deparassem com o seu vídeo, entrassem lá pra comentar, pra dar engajamento, e mais superchat também. E a coisa mais estranha de todas, ele cortou todo o vídeo pra deixar somente o meu trecho com ele lá. Era basicamente um vídeo de dois minutos, sendo que o original tinha, sei lá, dez, vinte minutos, nem lembro quanto tempo que tinha, mas ele deixou só essa parte. Por quê? Só que o mais engraçado é que, antes de gravar esse vídeo aqui, eu parei pra dar uma olhada de novo naquele vídeo lá, né, pra ver se eu tinha deixado alguma coisa passar, e olha que surpresa! O vídeo agora está disponível somente pros membros do canal dele. Pois é, você precisa pagar pra assistir aquele vídeo. Bom, eu acho que eu não preciso falar o óbvio aqui, mas só por garantia, não dêem dinheiro pra esse cara. Não mandem superchats, não se tornem membros pra assistir isso aqui, não fiquem mandando doações no Pix, pedindo pronunciamento, porque ele não vai fazer, e na minha opinião, pelo menos, é exatamente isso que ele quer. Porque, afinal de contas, quem cala consente, né, RK? Eu acho que não tem exemplo melhor desse ditado popular do que o que a gente tá vendo aqui agora, né? Mas, enfim, cada um lida da forma que achar melhor, tá? Se você quer lidar desse jeito, direito completamente seu, tá? Mas não significa que as pessoas também não possam ver isso aí, criticar como eu estou fazendo agora, e como as pessoas que estão te acompanhando estão fazendo também, né? Então, faça o que você quiser. Além disso, também teve uma situação muito curiosa que aconteceu pouco depois de eu ter postado aquele vídeo com um youtuber aí da plataforma chamado Tividorian. Eu não fazia a menor ideia de quem era esse maluco aí, só que no dia 24 do 6, três dias depois de eu ter postado o expose do RK, ele veio mandar uma DM no Instagram, dizendo que não somente os ataques ao RK Play estavam extremamente pesados, como também se oferecendo a mediar uma conversa entre eu e o RK Play, no caso, se o RK topasse. Eu confesso que eu fiquei extremamente desconfiado daquelas mensagens, mas, ao mesmo tempo, eu me dispus a participar dessa parada que ele propôs, e fiquei no aguardo aí de alguma resolução em relação a isso. O mesmo me falou que ele ia tentar conversar com o RK Play e que também condenava as ações dele, né? Que não passava a mão na cabeça, nem nada do tipo, né? Senti uma certa firmeza e fiquei no aguardo, só que poucos dias depois, olha só o que chegou na minha mão. Um dia antes de eu receber essas mensagens aí desse tal de Tividorian, o RK Play fez aquela live lá no canal dele, onde ele fez a cobertura do evento Sonic Central, que foi a primeira live que ele fez após toda essa polêmica ter estourado. E adivinha só quem é que estava lá no chat do RK Play botando lenha na fogueira. Pois é. Os caras brigando e o RK crescendo, vocês só deixam ele mais rico. RK vai dar a volta por cima desse rolê todo. Gabs falou tanto e tá aqui assistindo a live. Fã ou hater? Para de inflamar, cara. Vai aproveitar a monetização do seu vídeo. O Big Festival vai estar animado esse ano. Manda superchat que ele responde. Pois é, meu consagrado. Meus parabéns. Realmente eu pude ver aí em primeira mão como você queria resolver as coisas, né? Levando em consideração que poderia ser um fake no chat, eu decidi perguntar diretamente pra pessoa, né? No caso, mandei essas prints e perguntei se era ele mesmo e o próprio me confirmou que era ele mesmo. Ainda por cima sendo cínico falando que em nenhum momento ele defendeu o RK ou falou que eu estava errado. Basicamente, esse cara havia ficado puto não somente comigo, mas com as pessoas envolvidas na treta que colaram no chat dessa live do RK para cobrar uma satisfação dele porque ele achou que a gente estava só chutando cachorro morto. Olha que beleza. O RK tem direito de fazer isso ao longo de todos esses anos e quando ele está na primeira live após isso ter sido exposto, a gente não tem o direito de cobrar um posicionamento, tá ligado? Olha só que beleza, né? Eu peço desculpas aí por ser essa pessoa tão maldita que foi cobrar um posicionamento do indivíduo que fez um monte de merda comigo e com uma porrada de gente. Mil desculpas. Desculpa, meu querido. Mil desculpas mesmo. Resumo da ópera, eu mandei esse cara tomar no meio do com todas as letras e mandei ele me deixar em paz. Até porque eu já sabia muito bem que tipo de pessoa era essa e exatamente o que ela queria. Um outro adendo também que eu preciso dar pra vocês e que me foi lembrado pelos meus advogados pouco antes da estreia daquele expose de lá é que eu cometi uma gafe no vídeo. Em certo momento daquele vídeo eu falo que por meio do processo que a gente moveu contra o Twitter que inclusive é uma outra questão que eu preciso deixar bem claro aqui que algumas pessoas acabaram entendendo errado e eu não culpo vocês porque é muita informação muito detalhe no vídeo, tá? Mas só pra deixar bem claro eu não estou processando o RK Play o Roberto Carlos nesse momento. A gente está processando o Twitter e quando esse processo finalizar aí a gente pode processar o RK Play. Então por enquanto o processo que está sendo movido é contra o Twitter para que a gente possa receber todas as informações que foram cedidas por eles para então a gente processar o RK Play. Então só pra deixar isso claro desde já pra que não fique mais nenhuma confusão. Voltando a esse ponto eu falei que por meio desse processo o Twitter cedeu os IPs de acesso daquela página e por meio desses IPs a gente chegou não somente no estado do RK Play como também na cidade e no bairro dele. Só que teve um pequeno detalhe, né? Um pequeno grande detalhe que eu acabei deixando passar e eu esqueci na gravação do vídeo e que me foi lembrado e que honestamente ia fazer toda a diferença e é por isso que eu quero trazer pra vocês agora. A gente conseguiu chegar na rua dele. Eu acho que com esse fato fica um pouco mais difícil de discutir, né? Eu acabei esquecendo desse detalhe porque essa atualização em específico veio alguns meses depois da atualização aonde a gente recebeu os IPs então acabei ficando meio perdido peço desculpas pela GAF mas eu espero que tenha ficado mais claro ainda dessa vez, tá? Infelizmente, galera o processo especialmente aqui no Brasil é uma parada que acaba demorando bastante não depende só dos advogados não depende só das partes muitas vezes depende do juiz também depende do andamento das coisas então eu não sei quando que esse processo vai finalizar pra que a gente possa iniciar um outro processo contra a pessoa do RK Play se eu fosse guardar essas informações que eu soltei naquele outro vídeo provavelmente eu ia ter que guardar, sei lá até o final desse ano até o começo do ano que vem eu não sei eu não faço a menor ideia e os meus advogados também não então só nos resta sentar aqui e esperar o andamento das coisas até a gente ter algum tipo de atualização e aí eu trago pra vocês também uma outra questão também que eu infelizmente deixei de fora daquele outro vídeo porque eu havia me esquecido completamente eu literalmente só fui me lembrar desse detalhe ontem no dia 12 do set foi que alguns anos atrás por indicação do próprio core inclusive eu conheci uma pessoa que era responsável por fechar patrocínios para criadores de conteúdo inclusive ele já fechou vários pra mim aqui no canal ao longo desses anos no caso patrocinando com o Filmora patrocinando com o Rony Gay basicamente ele fazia essa ponte para os patrocinadores e fechava essas publicidades para que você pudesse trazer no canal e receber um dinheiro obviamente o que eu havia esquecido completamente de colocar naquele outro vídeo é que em novembro de 2021 essa mesma pessoa me pediu por algumas indicações e criadores de conteúdo para fechar patrocínios com essas pessoas e adivinha só quem que eu indiquei nessa época pois é foi o RK como vocês podem ver nessa conversa aqui eu cheguei a passar o contato direto do RK para essa pessoa e não somente ele entrou em contato eles começaram a fechar várias coisas juntos como também o RK mesmo chegou a me agradecer em particular nessa época e cara eu havia me esquecido completamente que eu havia feito isso por ele também eu deveria ter colocado isso no meu outro vídeo só que eu só fui me lembrar ontem como eu falei pra vocês quando o RK Play postou um vídeo no seu canal fazendo um patrocínio pra empresa só que eu acabei ligando os pontos porque eu também vou fazer uma publi aí pro nesses próximos dias aqui e quem arranjou essa publi pra mim foi essa pessoa na qual eu indiquei o RK Play lá atrás e aí eu cheguei pra perguntar pra ele se aquele patrocínio havia sido fechado por ele mesmo ele me confirmou e aí então eu falei tudo que havia acontecido pra ele tudo afinal de conta nada mais justo o cara fazendo um monte de merda na internet eu indiquei ele lá atrás as marcas grandes fechando com ele e aí as marcas grandes vão tomar hit por causa das merdas dele até porque eles não faziam nem ideia do que tava acontecendo porque bom o RK não fala nada sobre isso no canal dele tá tentando jogar uma cortina de fumaça pra manter o que ele tem mas se depender do que estiver ao meu alcance eu vou trazer essa situação do RK para todas as pessoas que eu conheço para que eles de fato saibam com quem que eles estão trabalhando então já fique avisado disso inclusive pouco depois de eu ter postado aquele vídeo chegou a atenção do pessoal que o RK Play estaria presente no palco da Big dando uma palestra lá e aí não somente o Bru como também várias outras pessoas fizeram posts a respeito da situação que havia acontecido com ele cobrando um posicionamento da empresa e pouco tempo depois o nome e a foto dele foram removidas do site eu não posso confirmar se foi a própria empresa que removeu ele diante das polêmicas que estavam acontecendo ou se foi somente ele mesmo que falou para a empresa não vou mais acabou tira o meu nome tira a minha foto acabou por aí tá ligado eu não posso confirmar nada mas sim ele de fato deixou de ir e palestrar também lá na Big Festival e uma outra coisa extremamente importante que eu preciso falar para vocês aqui com todas as letras é não façam merda com o RK Play eu vi muita gente chegando lá fazendo brincadeira mandando ele se pegando os dados pessoais dele fazendo doxing soltando no Twitter gente não façam essa merda primeiro que isso não se faz com ninguém honestamente segundo que cara se você achar ele um escroto por todas as coisas que ele fez pelo fato dele ter mandado lá um ex-aluno dele enfim se você viu o vídeo você sabe do que eu estou falando não se rebaixem esse nível vocês não precisam disso eu acho super válido e super justo as pessoas chegarem lá cobrarem posicionamento derem dislikes e tudo mais porque afinal de contas não foi uma parada leve que ele fez foi uma parada extremamente séria isso eu não somente acho que vocês estão no total direito como eu mesmo também enquanto ele estava fazendo aquelas lives lá se fingindo de cínico não respondendo ninguém cheguei aí lá pra cobrar um posicionamento dele enfim sem sucesso né eu aparecia lá aparecia que não era ninguém ele não leu o chat e ele vai manter isso aí até onde der tá então por favor não se rebaixem esse nível tá não façam esse tipo de merda querem cobrá-lo cobrem mas não fiquem incentivando ele a fazer bosta até porque ninguém que está envolvido nessa treta especialmente as vítimas dele querem isso pra ele a gente quer que ele seja punido que ele pague não somente na justiça como também pro público dele na qual ele deveria pelo menos ter um mínimo de respeito de dar uma satisfação ou algum tipo de pronunciamento pedir desculpa enfim que seja tá por fim mas não menos importante na verdade eu acho que é uma das partes mais importantes aqui desse vídeo vocês devem se lembrar que ao longo daquelas duas horas e meia de vídeo eu citei inúmeras vezes o Victor Miller do canal Planeta Sony muitas pessoas de fora acabaram assistindo aquele vídeo sem entender direito o que estava acontecendo quem que era aquele cara até porque a ideia inicial era que a Ju a minha namorada fizesse um vídeo lá no canal dela expondo todos os podres que ele fez não somente com ela como também com outras pessoas ao longo dos anos até porque eu não fui a maior vítima dele foi ela só que aconteceu uma coisa depois de eu ter postado aquele vídeo do RK Play pouco tempo depois o Corr conseguiu entrar em contato com o Victor Miller pra entender até porque ele mesmo citou o Victor Miller lá no vídeo dele eles chegaram a conversar no meio desse papo todo veio a iniciativa do próprio Victor Miller de chamar a gente para conversarmos a respeito do que havia acontecido e tentarmos chegar a ir num tratado de paz e de fato foi feito isso poucos dias depois foi o Macau onde estávamos eu, a Ju o Netox que é um amigo nosso pra quem não sabe que foi ameaçado pelo Victor Miller lá no Twitter há uns meses atrás o Corey o próprio Victor Miller obviamente o Riddle Snowcraft o Khan que já o conheceu de longa data e tiveram alguns problemas com ele também lá atrás e o tio Rick que na época que ele fez um monte de merda no Twitter expôs esse em vídeo foi ameaçado de processo por ele tá bom juntamos todos naquela cal e eu comecei a colocar todos os pontos na mesa tá o que que é isso 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 comecei a cobrar satisfação de tudo o que chegou até mim a Juliana ao longo desses meses e de fato ele pediu desculpa e no fim ficou combinado que ele faria não somente uma retratação pública lá no Planeta Sonic como também falaria um pouco a respeito da situação do RK porque pra quem não sabe ele foi um dos melhores amigos do RK ao longo de todos esses anos todos esses anos e bom eu dei uma pequena palinha lá no meu vídeo mas acho que agora eu posso falar mais abertamente sobre isso a gente vai ter que supor uma situação gente vamos ter que fazer uma suposição aqui também imagina só que coisa feia seria se um dos seus melhores amigos se uma pessoa que você defendeu com unhas e dentes assim batendo o peito não vou defender essa pessoa tivesse chegado no meu PV do Twitter e tivesse tentado jogar a culpa das coisas em cima de você falando um monte de merda sua ao mesmo tempo que você tava lá tentando defender a pessoa por áudio lá que loucura que seria né assim eu acho que isso pegaria muito mal pra algumas pessoas se de fato isso tivesse acontecido pois é pra quem não entende ironia isso não era uma suposição e não somente isso como eu fiz questão que todos esses prints e todas essas provas do que eu estava falando chegassem na mão do Victor Miller e ele ficou muito mal ele ficou muito mal ele ficou muito puto e com razão porque ele foi uma das poucas pessoas que estava defendendo o RK ao longo desses anos especialmente diante de algumas merdas que ele fazia como eu critiquei naquele vídeo então cara o maluco vê o que ele viu ele se sentiu extremamente mal traído e não somente isso como ele se dispôs a ajudar a gente com o andamento desse processo e no final das contas a gente acabou tendo uma resolução super positiva tá bom só deixando bem claro que eu e o Victor Miller não somos amigos ele e a Juliana não são amigos também a gente só resolveu as diferenças eu coloquei tudo na mesa nas questões minhas e da Juliana tá tretas dele com outras pessoas ao longo dos anos e outras situações que ele fez eu acho que não é da minha alçada resolver eu acho que isso depende dele e das pessoas então quem quiser conversar com ele se sentir à vontade pra isso fica à vontade fica ao critério de vocês se não quiserem também não tem problema nenhum tá bom mas eu levantei alguns casos dele do passado lá também pra entender também o lado dele da história apesar de ter discordado dele em vários momentos daquela calma mas no final das contas a gente chegou numa resolução bem positiva porque diferente do RK Play na cal que tentamos ter com ele para resolver as coisas antes da postagem daquele meu exposed que ele não quis ouvir que ele só ficou se vitimizando que ele ficou de marra lá que ele não falou não a gente vai conversar pessoalmente na presença de dois advogados não sei o que o Victor Miller estava disposto a ouvir a pedir desculpa e a fazer essa parte dele aí para que a gente pudesse pelo menos ficar em paz então já deixando bem claro desde já o exposed do Victor Miller que seria postado lá no canal da Juliana não será mais postado porque chegamos nesse entendimento e o próprio Victor Miller vai falar a respeito dessas coisas no vídeo dele inclusive a gente chegou a ver o vídeo antes da hora pedimos ah, faltou isso faltou aquilo e tudo mais ele colocou os adentos então o vídeo que vocês vão ver a gente também já viu e em relação a nossa parte especificamente está tudo certo vocês vão pelo menos poder entender o que aconteceu e por que a gente ficou tão putos assim com o Victor Miller e qualquer dúvida que tiver também fica a vontade para tirar que estamos à disposição também no momento que eu estou estreando esse vídeo aqui que no caso é na sexta-feira dia 14 do set de 2023 eu estou deixando aqui embaixo o link do vídeo dele que está para estrear às 7 horas da noite é um vídeo de mais ou menos uma hora de duração para que vocês possam ouvir o lado dele e também o que aconteceu entre eu, ele, a Juliana as desculpas dele e tudo mais enfim então a minha treta com ele, com a Juliana e com o Netox também que é um grande amigo um dos meus melhores amigos que foi ameaçado por ele está resolvida já tivemos o nosso pedido de desculpa e teremos o pedido de desculpa público também assim como uma satisfação dele diante da situação do RK na qual ele era muito amigo e também está sendo cobrado para se posicionar a respeito eu vou pedir fortemente para que vocês assistam o vídeo dele por completo até porque como eu falei para vocês citei ele várias vezes no meu vídeo e com isso eu acho que eu termino os meus adendos aqui no mas resumindo toda a situação não fiquem ameaçando ninguém não fiquem fazendo docs não fiquem mandando ninguém nem nada do tipo isso não é legal e aí RK Play se você estiver vendo esse vídeo faça o que você quiser da sua vida cara você não tem obrigação de se posicionar quer continuar fingindo que nada está acontecendo que você está nas nuvens que você está lá no mundo dos ursinhos carinhosos fica à vontade obviamente eu não espere nem torço para que você faça nada contra a sua própria vida mas a gente também não pode ficar calado vendo você fazer esse monte de merda ao longo desses anos e simplesmente fingir que nada está acontecendo então estamos no nosso direito de defesa de dar essa satisfação não só eu como todas as outras pessoas que se pronunciaram por terem sido envolvidas por você nessa história eu espero que todos os pontos tenham ficado muito bem explicados tá bom muito obrigado de coração mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram e também aos criadores de conteúdo que fizeram com que esse caso chegasse a mais pessoas fora da bolha também e eu reforço aí para todos os criadores de conteúdo caso vocês queiram continuar trazendo coberturas a respeito disso fazendo vídeos e tudo mais vocês têm o meu total apoio desde que seja com a responsabilidade devida de trazer os fatos também e obviamente de não fazer merda também tipo mandar o cara se machucar coisa do tipo felizmente todos os criadores de conteúdo que eu vi não fizeram isso então muito obrigado de coração eu espero que esse assunto não seja esquecido e que não dê em pizza também bom dependendo de mim que está movendo o processo pode ficar tranquilo que não vai dar em pizza mas eu falo a respeito do público cara é uma parada muito cabulosa e eu queria muito que mais pessoas tivessem conhecimento disso que aconteceu gente beijo bem forte para vocês muito obrigado por terem me ouvido e novamente vão assistir o vídeo aqui embaixo do Victor Miller tá bom? é nóis valeu falou até mais e tchau